Olá gente, tá começando agora o Achei nas Redes. Roda a vinheta! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu vim trazer pra vocês uma receita de beijinho com somente dois ingredientes. Essa receita é bem fácil, até que bem simples. É mais pra aquele dia que você tá com preguiça, não quer ter muito trabalho na cozinha, mas quer comer um docinho. Então bora pra receita. Pra essa receita, você vai utilizar uma xícara de 250 gramas de leite ninho e você vai colocá-la num recipiente. Você vai colocar 200 gramas de açúcar e vai misturar tudo, tá? Logo após, você vai pegar um copo com água e você vai acrescentando aos pouquinhos a água e mexendo na massa que você tá formando ali. Tem que tomar muito cuidado, porque tem que ser de pouquinho em pouquinho pra massa não passar do ponto, tá? Então você vai colocando na água e vai mexendo. Tá bom? Sempre mexendo com cuidado. E aí a massa vai dar nesse ponto. Quando ela der nesse ponto, aí a gente já sabe que tá bom. Então você vai meio que untar sua mão com manteiga e você vai pegar um pouco da massa com a colher. E vai começar a formar as bolinhas do beijinho. Assim que estiver pronto, você enrola no leite em pó e tá pronto. E aí você deixa uma hora na geladeira pra você poder comer o seu beijinho e tá pronto. Você pode servir no almoço em família, você pode servir até mesmo de uma sobremesa de lanche da tarde. Então tá aí a receita. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!